Música Fala pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Esporte Goiá desta quinta-feira Hoje muitas informações, claro, sobre o Sampaio Correia, sobre o Motoclube, a decisão do Campeonato Maranhense Já é sábado, não tem muito tempo, o Motoclube tem que correr atrás do resultado O Sampaio Correia pode jogar com aquela vantagem, mas não só de futebol, é que nós vivemos aqui Também tem o Sampaio Basquete que venceu ontem da LSB e se mantém vivo ali na parte de cima da tabela E também uma entrevista com o Arthur Carvalho, ele é um dos organizadores da primeira etapa do Campeonato Maranhense de Rally E vai explicar tudo pra gente, como é que funciona, porque se for muito rápido perde ponto, se for muito devagar também perde ponto Ele também vai explicar todos esses detalhes, tudo isso agora no Esporte Goiá Mas sem antes, dar o recado da cirúrgica F. Andrade Só na cirúrgica F. Andrade você tem os melhores materiais de EPIs São luvas, toucas, máscaras, jalecos, dentre tantos outros EPIs essenciais neste momento de pandemia em que vivemos Para mais informações, para um orçamento, não só para sua residência, uso pessoal, mas também para sua empresa Entre em contato pelo WhatsApp 312-4400 ou então pelo Instagram, arroba cirúrgica F. Andrade De volta aqui com o Esporte Goiá, pé da boa tarde ao Arthur Carvalho Arthur, boa tarde Boa tarde, boa tarde Temos iniciado agora o Campeonato Maranhense de Rally Inicia agora no dia 23 de maio Temos a primeira etapa do Campeonato Maranhense E eu estou aqui para ajudar a tirar todas as dúvidas, convidar todos vocês Para participar do nosso campeonato, que é um campeonato de Rally de regularidade E que envolve bastante expectativa para todos os competidores Então vamos lá, vamos começar a explicar É uma competição de regularidade, existe um tempo certo para se fazer a prova Não pode ser mais nem menos, é isso? Explica certinho para a gente Sim, correto, correto Então, o Rally de regularidade, ele é o Rally porta de entrada de qualquer competição de Rally que você possa querer correr Por que isso, porta de entrada? Nós temos um Rally de regularidade, um Rally que você não precisa de qualquer carro preparado Você não precisa de qualquer tipo de equipamento específico, nem nada Você precisa somente do seu carro 4x4 e de coragem para correr o Rally No Rally de regularidade, a organização passa médias horárias para você Para que você possa entrar no tempo daquela planilha Que a gente diz que é os papéis que a gente interpreta Nessa média horária, você não pode nem andar mais adiantado, nem mais devagar Ganha o piloto que andar sem ser adiantado, sem ser atrasado É andar sempre no horário que a organização Tem que ser no tempo exato ali que foi estipulado pela organização A gente estava até conversando aqui nos bastidores, que eu perguntei Mas quem que estipula esse tempo, como é que é feito E você vai explicar com certeza como é que é feito esse tempo estipulado Sim, sim A organização, ela estipula de acordo com cada terreno, com cada dificuldade A gente põe uma média horária específica para o competidor Os iniciantes têm uma média muito mais baixa, é claro, porque estão iniciando no esporte E assim que for mudando o tipo de modalidade, o tipo de categoria As médias vão subindo e se tornando mais difíceis A gente está com algumas imagens aí de vocês, de outras corridas, de outras competições Realmente é um carro simples, não aparenta ser aqueles carros já preparados Todos montados, como normalmente é, inclusive o pessoal do Pio Ceará Eu acho que tem uma similaridade, mas não precisa daquele carro todo montado E basta coragem, disposição para encarar um terreno desse e fazer a prova, não é isso? Sim, sim, claro As imagens que vocês estão vendo aí são imagens do nosso último treino Nós fizemos um treinamento justamente pensando em todos os iniciantes Fizemos um treinamento teórico e fizemos um treinamento prático Onde todos os pilotos iniciantes, navegadores puderam assistir como é que funciona o rally de regularidade Como é que funciona e como é que se interpreta a planilha E na parte da tarde, no sábado passado, nós pudemos pôr em prática isso Que é o que vocês estão vendo nos vídeos Percebam que não é uma média alta de velocidade É uma média em que você tenta se manter o máximo no tempo Nesse caso do treinamento, o objetivo principal era deixar todos os pilotos a par De como funciona a planilha de navegação e como funciona o aparelho É um tutorial ali, né? Antes da competição Agora vamos falar sobre o percurso Eu vi que é São Luís, Morro e São Luís, é isso? Isso, correto Inicialmente tentamos fazer aqui na cidade de São Luís Só que nossa cidade está muito já urbanizada Não conseguimos utilizar grandes espaços para a gente percorrer Então tentamos fugir um pouco E achamos na região do Munim, que é a região lá de Morros Itapecuru, Cachoeira Grande Um setor que a gente possa desenvolver médias horárias boas E além do mais uma trilha muito boa O objetivo principal do nosso rali é fazer com que o maranhense conheça o Maranhão Com que ele vá conhecer as cachoeiras que nós temos As vastas belezas que só o nosso estado proporciona Tem um lado social, não é só a corrida, não é só o esporte A gente estava comentando aqui antes de iniciar o programa Que essa primeira etapa do campeonato maranhense Já há muito tempo não existia, há mais ou menos 5 anos E agora está voltando com esse percurso e essa novidade que o Arthur e o seu outro sócio estão à frente Mas também tem uma pegada social Isso porque a cada inscrição o competidor deve doar uma cesta básica Não é isso? Sim, correto Além da inscrição, que é o valor em si da inscrição É obrigado a cada competidor dele doar uma cesta básica Essa doação de cesta básica não vem somente desse campeonato que nós temos Todas as trilhas que nós fazemos, que a gente vem, não é só da competição A gente vem fazendo trilhas ao longo do Maranhão E todo trilheiro tem um coração solidário, ele procura ajudar o mais próximo Principalmente no nosso estado, que no nosso estado tem um grau de pobreza bem elevado Então a gente sempre procura, em cada trilha que a gente faz A gente passar nos povoados, nos vilarejos Para que a gente possa fazer esse lado filantrópico Fazer as doações para ajudar os mais carentes Essa é uma atitude muito interessante Eu acho que mais esportes poderiam aderir a essa pegada social também Mas agora voltando para a situação que o Brasil vive O mundo vive, a questão da pandemia Tem todos os protocolos de segurança, obviamente, que vocês já estipularam Sim, sim, procuramos fazer toda a forma de inscrição via online Entrega de documentação online Os briefings, que são como é que a gente vai falar sobre o percurso No dia anterior a gente vai falar o que vai acontecer A gente vai dar de toda a forma online Além de, é claro, todo competidor, todo navegador E todo Zequinha, que chama que é o terceiro ocupante Quem vai atrás do carro para ajudar Ele tem que entregar o exame de Covid Para que a gente possa competir mais seguro Arthur, eu quero muito agradecer a tua presença aqui Para a gente finalizar Eu gostaria que só que tu reforçasse o convite Porque as inscrições ainda não terminaram As inscrições terminam no sábado E no domingo já se inicia a competição Então os últimos detalhes da competição, fique à vontade Isso, eu convido a todos vocês a participar do nosso Campeonato Maranhense de Rally É a nossa primeira etapa agora, que vai acontecer no dia 23 de maio Certo? No dia 22 nós iremos fazer as inscrições, terminar elas E fazer todas as adesivações, entregas de Covid Na Mazuki, veículos na Suzuka, ali próximo ao retorno do quartel da PM E todas as inscrições podem ser feitas através do nosso site www.maranhohally.com.br Arthur, parabéns pela iniciativa voltando ao Campeonato Maranhense de Rally As inscrições continuam abertas, como ele comentou Entrem em contato Para mais informações, podem entrar em contato Não só pelo Esporte Guará, mas também pelas redes oficiais do Rally E do próprio Arthur Já agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com a gente Conversar um pouquinho sobre essa modalidade E boa sorte no evento Obrigado, Gonesse Queria já agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui E agradecer a todos da TV Guará Porque fazem nosso esporte ser maior ainda Olha, e depois desse... vamos para um rápido intervalo E na volta, Motoclube Sampaio Correia Decisão já no sábado Quem será campeão maranhense 2021? Fala pessoal, de volta com o Esporte Guará Agora para o recado da AID Fitness Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você Com academia para musculação Um espaço perfeito para pilates Além de aulas de hitbox e fitness Para você dançar bastante e queimar as calorias Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados Marque já sua aula experimental conosco WhatsApp 99199-9131 É pessoal, agora com informações do Motoclube de São Luís Que se representou na manhã da terça-feira Porque o jogo foi no domingo Um jogo extremamente desgastante Tanto para o Motoclube quanto para o Sampaio Correia E um dos jogadores do Motoclube Que veio assumir a titularidade do time Que é o Everton Silva, o lateral direito Ele conversou com a gente sobre a expectativa Dessa partida que já está bem próxima Menos de dois dias Já para o último Super Clássico do ano Inclusive Porque Motoclube de São Luís Não se encontram mais em outras competições A não ser no Campeonato Maranhense O Everton Silva conversou com a gente Sobre essa expectativa do último Super Clássico A expectativa para o jogo é sempre a melhor possível A gente vem trabalhando forte A gente sabe que vai ser difícil Enfrentar esse Super Clássico A gente está sem a vantagem Mas a gente vai buscar esse título A torcida pode ficar tranquila Que a gente vai jogar Não só por eles Mas por todos hoje Que fazem o Motoclube A gente vem forte para essa final Jogar não só por eles Não só pelos próprios atletas Mas por todo mundo do clube E também da torcida Que já merece esse título há um tempo Que o Motoclube é o quarto ano consecutivo Chegando à final do Campeonato Maranhense Mas não vai ter vida fácil Porque do outro lado Trata-se do Sampaio Correia Um time de Série B Tem um elenco mais estruturado Tem um aporte financeiro maior Que credencia com certeza O Sampaio Correia A estar disputando A final do Campeonato Maranhense Nós temos imagem do treinamento Do Motoclube ontem Na série Depois da sua reapresentação Aquela parte física inicial Uma recuperação leve dos atletas Até porque a hora do jogo Compromete bastante O desgaste físico A gente consegue ver ali o Negueba Ver o goleiro Joanes São nomes que ganharam Bastante destaque no Motoclube Nomes inclusive que vieram da base Inicialmente uma aposta fraca Mas depois foram se concretizando Como nomes fortes e titulares Do Motoclube Como é o caso do Negueba Hoje a principal referência Ofensiva do Motoclube É o Negueba Depois a gente tem o Felipe Que também veio da base Assim como no meio de campo A gente vai conseguir encontrar O Vitor O Vitor Emanuel Que é o que acabou de passar ali na base Esse é o Fernando O Fernando ele conseguiu entrar Ainda no segundo tempo Contra o Sampaio Correia Fez uma boa participação Fez uma boa partida Acredito que poderia ter sido Muito mais utilizado Ali na ponta Pela velocidade Pela capacidade técnica Que tem O Motoclube se reapresentou ontem Treinou na terça-feira Treinou na terça-quarta Hoje e amanhã Todos no horário da manhã Lá no seu CT Que é onde inclusive O Motoclube faz sua concentração Não está concentrando Desde mais ou menos Do início do Campeonato Maranhense Não concentra mais em outro local A não ser na sua própria sede Como também lá É a moradia dos jogadores Foi totalmente reestruturado o CT Tem capacidade física Atualmente de receber os jogadores Alimentação Ar-condicionado Tudo que os atletas precisam Para ter o seu conforto Ali nas dependências do CT Que é onde também treinam E ficam na dependência Da comissão técnica Para tantas outras atividades Até mesmo Quem está no departamento médico Já está ali muito mais próximo Da ala médica do Motoclube O Motoclube vai voltar a treinar Amanhã Hoje de manhã Teve mais um treino Amanhã treina novamente E já no sábado Tem o compromisso definitivo Do Campeonato Maranhense Encarando o Sampaio Correia No Castelão Jogo muito difícil Sim O técnico Júnior Moren Pode ter alguns desfalques Um desfalque certo É o lateral direito Diego Renan Não só porque sentiu Ainda no segundo tempo da partida Mas também porque ele foi Ele recebeu o terceiro cartão amarelo E vai cumprir suspensão Outros jogadores que sentiram Durante a partida Mas que ainda são dúvida Não só para a partida em si Mas também para Para os planos do técnico Júnior Moren É o zagueiro Marquinhos Que ele sentiu uma leve fisgada No tendão No jogo No primeiro jogo Contra o Sampaio Correia Mas Pelas imagens que nós mostramos Ele vem fazendo uma parte De uma atividade física leve Inicialmente Porque a representação foi na terça-feira E O bolete médico oficial Ainda não saiu Se vai poder contar Ou não com o atleta Mas Esperamos que possa contar Para que o time vá com força máxima Outro nome que fez falta Na primeira partida Contra o Sampaio Correia E ainda é dúvida Não sabemos se vai poder Participar do jogo ou não É o meia Cleitinho O Cleitinho Ele fez bastante falta Ali no meio campo Do motoclube Mas Opções no banco de reserva O técnico Amorim tem O técnico Júnior Amorim Tem Bastante Porque Temos o meia Lenilson também O motoclube está bem servido De meia Eu acho que o Lenilson Conseguiu entrar no segundo tempo E mostrar que ainda pode render Muito pela camisa do motoclube Tem E buscou bastante O jogo Na partida Contra o Sampaio Correia É uma opção Agora para o jogo De sábado Que é a última partida Eu acho que O técnico Júnior Amorim Ele Não precisa inventar Ou Fazer uma Uma Escalação Que não venha sendo utilizada Normalmente Porque Último jogo decisivo Acho que Quanto menos errar Quanto menos Tentar Mudar A formação Que é o que vem sendo Trabalhado com o elenco Mais provável É a chance de êxito Da equipe motense Olha Nós vamos para um rápido intervalo E na volta Tudo sobre o Sampaio Correia E quem conversou com a gente Foi o Rodrigo Adrade Ele está voltando De suspensão automática De suspensão Na verdade foi expulso Contra o Pinheiro E está com todo o gás Para jogar contra o motoclube Esporte Guaralha de volta Agora para falar Sobre o Sampaio Correia O outro lado Dessa final de campeonato Maranhense Quem conversou com a gente Foi o Meia Rodrigo Andrade O Meia Rodrigo Andrade Não participou do primeiro jogo Porque foi expulso Contra o Pinheiro Foi uma expulsão direta Depois de uma entrada Que o juiz Alegou ser violenta Vai voltar Agora No segundo jogo E com certeza Pode fazer uma diferença Gigante na partida O Rodrigo Andrade Ele conversou com a gente Sobre essa expectativa E sobre a volta Ao Sampaio Correia É, estou Bem feliz com essa Com esse meu retorno aí Graças a Deus Não peguei Mais jogos De suspensão Até porque Foi um lance Na minha opinião Equivocado do árbitro Enfim Mas é Torci muito nesse último jogo O time atou muito bem Agora Minha preparação Durante a semana Está sendo Bem boa Lógico que tem Mais uns dias Para se preparar Não só eu Mas como Todo o nosso elenco Temos feito Os bons trempos E tenho certeza Que Para domingo O professor Vai escolher A melhor opção dele Independente de tudo Como eu já disse Assim que eu cheguei aqui Eu estou aqui Para Não vim aqui Para ser titular Eu vim aqui Para ajudar O Sampaio De alguma forma Espero que nesse jogo Eu consiga Estar ajudando Meus companheiros A conquistar esse título Que eu estou Buscando E estou querendo muito Assim como todos nós Alguns pontos interessantes Que o Rodrigo Andrade Ele conversa com a gente Primeiro sobre a sua volta Ficar feliz por voltar Porque inclusive ele pensou Que poderia pegar Uma suspensão Um pouco maior Caso tivesse algum julgamento Tivessem Levado adiante Uma possível acusação De uma infração Muito maior De questão de violência Sobre a sua falta Não foi Volta já No sábado Contra o Motoclube Um outro ponto A ser destacado É que ele deixou Bem claro Não vim para assumir A titularidade de uma vez Até porque ele não veio Já e assumiu a titularidade Ele foi entrando aos poucos E no jogo de estreia Acabou que ele foi Expulso De forma direta Pelo árbitro Ainda no segundo tempo Contra o Pinheiro Que poderia ter comprometido A classificação Do Sampaio Correia Mas não comprometeu O Sampaio conseguiu avançar E venceu Em casa Nos pênaltis O Rodrigo Andrade Também ele fala E é bem sábio Ao falar que assim Nada está definido O jogo ainda está em aberto Mas nós queremos Tanto quanto eles E é um título Que o Rodrigo Andrade Ele busca Porque quando Na sua primeira passagem Pelo Sampaio Correia Não conseguiu O título do Maranhense Conseguiu o acesso Ele já veio Para o Campeonato Brasileiro Mas o título do Estadual Ele não conseguiu Com o Sampaio Correia E qualquer jogador Que esteja no Sampaio Correia Ou no Motoclube Vai querer título De qualquer forma É o título Que vai marcar A carreira deles Não só a história do clube Porque vai ficar na história Mas também A carreira deles E é o que vai fazer Esses jogadores Ao sairem voos maiores Sobre o Sampaio Correia Ainda se fala muito Sobre os novos reforços Que vão vir Ah, não é um time pronto Não é um time pronto Para o Campeonato Brasileiro E talvez não seja Mas a diretoria técnica Do Sampaio Correia Assim como O próprio presidente Sérgio Frota Que tem Muita força E o aval Parte dele Sobre os jogadores Que vêm Para o Sampaio Correia Já deixou tudo Em panos quentes Porque só a partir De segunda-feira Pós-Campeonato Maranhense Vencendo ou perdendo É que nomes serão divulgados Especulações ficaram maiores Porque o mercado Já está se movimentando Inclusive Um jogador Que estava no Campeonato Maranhense Já passou pelo Motoclube No ano passado Veio Voltou para o estado do Maranhão Jogou pelo Juventude E ficou sem mercado Porque o estadual acabou Não quis renovar Com o Juventude Inclusive o Motoclube Tinha um certo interesse Em repatriar O goleiro João Paulo Que estava no Juventude Mas o Sampaio Correia Já acertou com o jogador São as informações Que nós temos O goleiro João Paulo Acertou Com o Sampaio Correia Para a sequência Da temporada Vai disputar uma Série B Com o Sampaio Correia Lembrando que O Sampaio Correia Já tem um goleiro Mota Que dificilmente Vai perder a titularidade Assumiu Desde quando chegou Não saiu mais Debaixo das traves E vai disputar Essa final de Campeonato Maranhense E caso consiga Ser mais uma vez Decisivo Embaixo das traves E consiga o título Dificilmente Algum outro goleiro Como o João Paulo Por mais qualidade que tenha Venha a assumir Essa posição Mas são especulações Tantos outros nomes Serão especulações Principalmente Durante a semana que vem Pós-Campeonato Maranhense Porque tanto o Sampaio Correia Quanto o Motoclube Já vão focar Única e exclusivamente No Campeonato Brasileiro Volto aqui para o estúdio Que agora nós vamos já Dar aquele tchau De hoje Aquela despedida Porque amanhã nós estamos de volta Já com o Tadeu novamente Infelizmente ele não pôde vir Hoje Amanhã estamos de volta Com muito mais informações Amanhã é sexta-feira Último dia De treinamento Entre os clubes Último dia Para acertar Para alinhar Tudo que precisa Tanto no Sampaio Correia Quanto no Motoclube Porque sábado Meu amigo Castelão Vai receber O último super clássico Deste ano Valeu O último super clássico É sexta-feira E sexta-feira É 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 sexta-feira